Essa é uma daquelas transformações que mexe com o coração da gente, isso mesmo, olha, ela me chegou com cabelo branco, variação de cor, muitos anos de coloração e o cabelo dela, ela teve muita queda, vocês podem ver que deu muita diferença de comprimentos dentro do cabelo e um cabelo mais fino, né? E aí começamos com a nossa coloração, usamos a coloração para cobertura do branco, que era o que ela queria e aí vem desfiando o cabelo dela todo por dentro, tirando o comprimento, isso vai fazer toda a diferença no nosso resultado. Gente, assista até o final, vale muito a pena, a reação dela foi a melhor, assim. Então desfio bastante o cabelo dela, deixando ele mais compacto, mas ao mesmo tempo ela também queria um cabelo que ficasse entre altos e baixos, comprimentos diferentes, então utilizei tudo que já tinha no cabelo dela de comprimentos diferentes, aí você pode ver que é uma nuca bem encaixadinha, já vou alongando a lateral do cabelo dela ali para trazer esse bico, só que o final é muito importante aqui e você vai se surpreender. Olha a diferença que deu e qual foi a reação dela. Acompanhe agora, bebê. Olha a diferença. Olha a diferença. Ah, que doido! Caraca! Show de bola, amei, amei! Gente! Do jeito que eu queria! Os fios que você queria diferenciar, para dar uma balançada no cabelo, se colocar tudo ele atrás da orelha, olha que bacana que fica! Que show! Valoriza mais ainda o teu perfil. Que demais! Gente, amei! Nossa, estou até com o coração batendo! Conseguimos? Conseguimos! Obrigada! Gente, que máximo! Era tudo o que eu queria! Um arraso! Incrível, né? Mais uma transformação. Curte, comenta, compartilha. Me siga nas redes sociais. E não esqueça de deixar aqui o seu like e falar para mim da onde você está falando. E olha como ela pulou ali de alegria. Curte, bebê!